Uma briga feia na casa de Nadine com seu companheiro Tiago Ramos levou aos vizinhos a comunicar a coluna do Léo Dia, que postou na sua rede exclusiva. Vizinhos relatam que teve muita gritaria por volta de 8 horas, nessa terça-feira, dia 2, e que Tiago Ramos começou a gritar e começou a quebrar vidro no próprio braço. Começou a se quebrar vidro e a Nadine ficou desesperada, chamou a ambulância para ele e ele foi para o hospital e a Nadine pegou o carro e foi logo atrás do amado. Ele se exaltou bastante, vizinhos relatam muita gritaria, muitos gritos, parece que eles começaram com uma discussão, a discussão foi ficando feia e ele surtou, começou a quebrar vidro nos braços e está feio. Ele está no hospital e essas são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe o like e deixe seu comentário aqui embaixo o que você acha dessa relação. O que você acha, o que aconteceu para Tiago se descontrolar dessa forma? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti